Caralho, lê cá, deu o Dragoso Vlogs! Uhul! Valeu! Fala aí, pessoal, beleza? Tia Nini aqui tá começando mais um Dragoso Vlogs. Pessoal, o vídeo dessa vez é mais informativo, um tutorial, sabe? Pra ajudar a minha mãezinha velha aqui, coitada. A televisão tá ruim, tá sem TV, mas ela tem um monitor, né? De computador. Com essas entradas aqui. A branca é DVI, a azul é VGA. E eu vou dar um jeito aqui de funcionar, usar esse monitor pra funcionar a TV pra ela. Já que não tem entrada de TV, né? Que nem as televisões antigas. Então, vamos lá! O que vocês vão precisar primeiramente, né? Além do monitor. Vocês têm um monitor já. E como hoje em dia é TV digital, monitor não tem TV de nenhuma forma. Então, vocês vão precisar, é claro, né? Obviamente, de um receptor de TV digital. De preferência, um que tenha entrada HDMI. Porque essas entradas aqui, de vídeo antiga, isso aqui é mais antiga, é mais difícil um pouco de achar, né? Pra fazer conversão ali. Então, vocês vão precisar disso aqui, desse aparelho, pra assistir televisão. No meu caso, que esse monitor tem a entrada de DVI, que eu falei, que é a branca. Eu vou poder colocar esse adaptador aqui de DVI para HDMI, certo? Eu vou precisar também, vamos lá, desse cabo aqui, Y, de áudio. Esse aqui é pra áudio, né? E esse aqui é pra fone de ouvido. Esse aqui é P2 e esse aqui é daquele, que eu esqueci o nome, desse super vídeo aqui. Eu esqueci o nome disso aqui. Desses dois aqui, entendeu? Vai precisar desse aqui, vai precisar da fêmea, tá? Não é um macho. Vai precisar também de um cabo aqui de vídeo também, desse aqui. Só que no caso, vocês só vão usar o áudio. Então, se não tiver o amarelo, não importa. Só vai precisar do branco e vermelho pra áudio. Beleza? Deixa eu colocar ele aqui. Tá, vai precisar de um cabo HDMI também, pra plugar ali no conversor. E vai precisar também de um cabo P2 pra P2, macho. Pra plugar o som, né? Porque eu vou explicar daqui a pouquinho, né? Isso tudinho. Mas o que vocês vão precisar? Claro, né? Uma caixa de som. No caso, eu tenho essa caixinha de som aqui, mas qualquer caixa de som vai servir de computador. Você tem um home theater. Nossa, como é que é difícil falar, né? Home teacher. Teacher. Se vocês tiverem qualquer caixinha de som, já serve. Beleza? Então, bora pra montagem. Pra explicação. O que é que eu já vou fazer no aparelho? Eu vou ligar o HDMI aqui, o cabo HDMI. Beleza? E já vou ligar aqui os cabos, esses dois cabos de áudio. O branco no branco, o vermelho no vermelho. O branco pra direita ou esquerda. Eu acho que é o branco pra esquerda, o vermelho pra direita. Mas não vai importar no meu caso, porque a caixinha de som é mono, não é estéreo. Então, se tiver também só um branco ou só um vermelho, dependendo do seu caso, não importa. Beleza. Pluguei aqui o áudio e o vídeo, né? O HDMI, ele passa vídeo e áudio, né? Porém, como eu vou adaptar pro DVI, o DVI não tem áudio. Então, por isso eu tô usando isso aqui, pra ter áudio. Daí, o HDMI aqui já vai pro adaptador. Tá vendo? Esses aqui, já plugo aqui, junto com aquele outro cabo lá, que eu falei pra vocês. Vai ficar mais ou menos assim, ó. O áudio. O áudio aqui, no conversor digital. E a outra ponta, junto com esse cabo aqui. E essa ponta aqui, vocês vão, uma das pontas aqui, você vai colocar aqui, ó. Tá vendo? Com o cabo P2. A ponta P2 vai na caixinha de som. Tá vendo? Agora o vídeo, eu vou colocar aqui no monitor. Já mostro pra vocês como é que vai ficar. Beleza? Então, ficou assim, pessoal. Tô com o monitor. Aqui atrás, eu conectei o adaptador, né? O DVI. Aqui, junto ao HDMI. Se o seu tiver só o VGA, aí você arruma um, alguma forma de adaptar o VGA pro HDMI, pra ele chegar aqui, nesse aparelho aqui. Entendeu? Tá aqui a conexão feita. Os cabos da antena. O HDMI aqui, no conversor digital. E os cabos de áudio. Esse amarelo é de vídeo, tá? Não vou plugar ele. O cabo de áudio, ele vem lá do conversor. Passa por aqui. Até chegar na minha caixinha de som. Eu vou até ligar ela já. Ligou. Vamos ligar aqui. Olha aí, ó. Vamos lá. Vou ligar aqui a... Ah, é o monitor. E o... Conversor. Bora ver aí. Testar agora. Tá ligando aí, ó. Aí. Pronto. Pega aí os canais tranquilos, né? Já que tá na antena. Aí o vídeo tá aqui, HDMI pra DVI, e o áudio tá aqui embaixo. Essa é a Laura. Sem o nome de vocês. Tá vendo? E é isso, pessoal. Uma mão na roda aí, pra quem não tem televisão, pretende gastar muito, mas tem uma tela dessa aqui, um monitor, que não esteja usando e tal. Cara, VGA é vídeo, TVI é vídeo, HDMI é vídeo. Se tu adaptar, você vai assistir, porque é um monitor. Serve pra tu visualizar qualquer coisa. Tanto faz se a pessoa falar, esse é o monitor para computador. Não. Esse é o monitor para tu visualizar as coisas. Pra tu ver o que tá na tela. Isso aqui é um aparelho de TV. Então você vai visualizar a TV. Se tu colocar no computador, você vai visualizar o computador. Entendeu? Mas é isso, pessoal. O vídeo eu vou deixar por aqui. Beleza? Muito obrigado por assistir. Deixa seu like aí, se inscreve no canal. É muito importante aí pra ajudar nós. Beleza? E tchau!